Passo para vocês, produtores de feijão, uma importante dica técnica desta semana. Sabemos e está se aproximando o período de iniciarmos a semeadura do feijão. Quero chamar a atenção para vocês, sim, produtores rurais, que em realizando o planejamento para explorar o cultivo do feijão, devemos, sim, selecionar uma boa cultivar de feijão preto. Isto porque o consumidor, quando faz a aquisição deste feijão lá na gôndola, ele sempre é muito desconfiado, porque aquele feijão que passou muito tempo de gôndola é um feijão que dá muito pouco caldo quando no seu cozimento. Tem que ser feijão novo. E se não é feijão novo, se são os feijões, as cultivares, temos que escolher e selecionar essa cultivar que aguenta mais que seis meses de prateleira, mas que continue quando no seu cozimento, dando um bom caldo. Repasso para vocês duas cultivares selecionadas pelos principais agroindústrias aqui da nossa região, compradoras, sim, somente destes feijões, destas cultivares de feijão. É o cultivar uirapuru e o cultivar de feijão tuiuiu. Todos esses feijões, essas cultivares são de hábito ereto, feijões, vamos dizer assim, do tipo 2, que eles têm uma certa indeterminidade na sua condução. E devemos nós, vocês produtores, vocês sabem que devemos gastar em torno de 50 até 60 quilos de semente para formar um hectare. Devemos plantar esses feijões que eu estou indicando para vocês a cultivar uirapuru e tuiuiu, espaçamentos de 40 a 60 centímetros entre uma linha e outra produtor usuário. Da mesma forma, tentando fazermos, colocando de 12 até 14 sementes por metro de linha de plantio. Tentando uma população final de 250 a 300 mil plantas por hectare. Importantes dicas técnicas. Não esquecendo o produto rural. Façam a inoculação dessas sementes antes de fazerem a semeadura. Fica para vocês essa importante díquina. Façam a seleção. Essas sementes, essas cultivares, desses dois feijões pretos, temos oferta dessas sementes aqui na região e isso é importante. Este feijão, sim, passados até 8 meses, 10 meses, de gôndolas e de após-colheta, esse feijão permanece com essa característica importante, que é quando no seu cozimento continuam fazendo um bom caldo, né? Que é o que todo consumidor, quando faz aquisição de semente, quer, né? Produtores rurais, então, fica atento a essa importante dica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL